Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo deste serviço executivo. A Brasil Sul é uma empresa que disponibiliza a seus passageiros o que há de melhor em tecnologia, conforto e segurança. Para seu conforto nesta viagem, a seguir estaremos realizando a demonstração de alguns itens de conforto e segurança. Relaxe e aproveite para sentir o prazer de viajar nos serviços executivo Brasil Sul. Sempre que realizar viagens, procure despachar sua bagagem no bagageiro do ônibus. Internamente, procure utilizar somente bagagem de mão. Lembre-se, todas as bagagens devem estar etiquetadas. No porta-pacote, guarde apenas volumes compatíveis. Como determina a legislação, é proibido fumar no interior do veículo e no sanitário, como também viajar na cabine do motorista. O uso de cinto de segurança é obrigatório e confere aos passageiros maior grau de segurança. Veja como é fácil soltar o cinto. As poltronas possuem vários níveis de reclinação. Acione este botão e regule a inclinação de sua poltrona na posição que melhor lhe convir. Estas oferecem também um descansa-pernas, braços móveis no centro e na lateral das poltronas e o porta-revistas. Este veículo está equipado com nove saídas de emergência, sendo seis no salão de passageiros, uma na porta do ônibus e duas no teto. Pela porta de acesso, procure o interruptor e empurre a porta, que se abrirá no máximo em oito segundos. Pelas janelas, localize as indicações escritas Saída de emergência ao lado das luzes de leitura ou as cortinas escritas Saída de emergência. Retire o lacre e use o martelo para quebrar o vidro. Pelas tomadas de ar no teto do ônibus, rompa o lacre. Puxe a alavanca, empurrando a tampa para cima. Atrás do motorista, colado no vidro, existe um adesivo ilustrativo. No autobar, localizado na traseira deste veículo, oferecemos água mineral. Para seu conforto, utilize o porta-copos. Os ônibus executivo da Brasil Sul estão equipados com sistema de calefação e ar-condicionado. As saídas de ar-condicionado estão localizadas no interior do veículo, nas laterais e também nos direcionadores acima de seus assentos. O veículo possui luzes de leitura de fácil acesso, cujos comandos estão exatamente sob os passageiros sentados. No sanitário, observe a sinalização. Utilize o travamento da porta. Externamente, será sinalizada a ocupação do sanitário. Para dar descarga, pressione o botão. Observe como utilizar a saboneteira, a torneira e o papel-toalha. Para melhor funcionamento do sanitário, os papéis devem ser colocados na lixeira. Nas paradas para lanche, atente para o nome do motorista, o tempo da parada e o número do veículo que você está viajando. Por isso, facilite o desembarque dos demais passageiros, retornando a posição do encosto de sua poltrona à posição vertical. Providencie a retirada de seus pertences pessoais, caso venha a descer do ônibus. Em viagens noturnas, para maior conforto, mantenha as cortinas fechadas e, por favor, desliguem seus telefones ou mantenham no VibraCall. A Brasil Sul oferece a seus clientes mais uma vantagem. É o programa Brasil Sul Fidelidade. Você acumula pontos a cada viagem realizada e pode trocá-los por passagens gratuitas. Preencha seu cadastro pelo site brasilsul.com.br ou nas agências credenciadas e receba o cartão Brasil Sul Fidelidade sem custo algum. Ao término da viagem, recolha os resíduos acondicionando-os no saquinho de lixo que se encontra no encosto da poltrona à sua frente. A Brasil Sul agradece a sua preferência e esperamos que nossos serviços tenham agradado a todos. Brasil Sul. Decidida a encantar você. A partir de agora, a Brasil Sul oferece a você mais um momento de lazer. Relaxe e assista dentro de instantes ao filme que iremos exibir.